Mais uma vez, os Reis em Travaços do Rio foram antecipados. A responsabilidade de que isto tenha acontecido são os imigrantes que são obrigados a regressar antes do Dia de Reis à terra que os acolheu. Casa cheia para um convívio que já se tem vindo a realizar ano após ano. José Bento Cazelas Dias, Presidente da Freguesia, é com grande orgulho, satisfação e surpresa que vê, ano após ano, cada vez mais gente neste convívio de Reis em Travaços do Rio. Eu, como Presidente Junta, fico contente porque cada ano que passa consigo ficar surpreendido. Ontem passado pensei que era o melhor ano, mas enganei-me. Este ano tínhamos mais gente, as pessoas cada vez estão a aderir mais. E eu fico contente porque é esse o objetivo das festas, é que as pessoas aderiram. E hoje viu-se que a sala estava completamente cheia. E posso dizer que para o ano vamos ter que andar em obras na sede para poder receber as pessoas todas de forma mais condigna. David Teixeira, falando em nome da autarquia, realçou a presença dos líderes autárquicos de outros tempos, marcar em presença, como também a variação da autarquia atual. É uma aldeia que mantém a tradição do encontro de Reis ser antecipado. Se sabe bem, ter uma casa cheia. Hoje foi mesmo muito pequeno este espaço, ainda é inguído deste espírito de família, de Natal. É uma comunidade que cada vez mais atrai os amigos, atrai aqueles que durante algum tempo lideraram a Câmara, a Junta de Freguesia, agrega toda a freguesia e é neste espírito que o município se faz aqui representar com praticamente todos os variadores, para que a comunidade imigrante e a comunidade local sintam que fazemos parte deste ser barrosão. Para os filhos da terra, imigrantes, moradores, naturais de travassos, é com grande alegria que vêm a casa cheia, onde os jovens marcam presença massiva e a família presente. Já sabem já há várias vezes e espero cá voltar para o ano que vem, exatamente. Então o que é que esta festa tem de especial? Tem de especial a amizade, a amizade dos amigos, não é? Para uma pessoa quando vem aqui é para ver os amigos, que passa a ser... Não é bem um ano, porque de vez em quando venho cá, mas é única no ano, só se fazemos este, e é bom, eu gosto de estar aqui e cada vez que for possível, vire cá. O Augusto e a família? O Augusto sim, a família, não sei, normalmente, até agora tem sido. Já começam a ser gandulos, depois quedam bem para o seu lado, mas para já estamos vindo todos. Esteve uma maravilha, pelo que era que esteja assim para o ano, tinha muita, tinha, nem havia mesas que chegassem. É assim, pá. Estou aqui metido no meio desta malta, não posso sair, a mulher está a cantar. É sempre, todos os anos, é isto. Os reis chegam primeiro a travassos do Rio do que nos outros sítios? Sei, nos outros sítios também nos há. Mas é só no dia 6? Ah, pão, só, mas aqui é por causa dos imigrantes. Vão-se embora mais cedo, é por isso que isso fazemos mais cedo. É, muito contente. Tenho aqui os filhos, e o marido também, graças a Deus. Foi antecipados, os imigrantes iam-se embora, nós queremos colaborar uns com os outros. E agora, pronto, tem que ser a ciões. Tem o senhor também para cantar, há uma semana? Oh, não. Não. Assisto à conferência, agora, a minha participação, mas não, de cantar, para mim já não dá. Ah, não? É. E este ano não reuniu muita gente? Ah, sim, é, a gente aqui é toda amiga de reunir, somos amigos uns dos outros, colaboramos uns dos outros, tudo bem. E não vai dançar? As minhas perras já não dão para isso. Ah, eu ainda era capaz de dançar, mas já não. Morreu um primo meu que ia abaixo de um tolhado, desde que ele morreu, a minha borga acabou. Então, éramos muito amigos e agora, já nunca mais, nunca mais entrei nessas brincadeiras. E agora estamos já no, estou em tempo de, de andar a bailar. Acho que é bom estar com as pessoas, que vieram de longe para estar aqui, nós viemos de lá, espero, por isso que fizemos sempre difícil de ir, não é? Não é muito bom estar aqui para fazer, porque o meu senhor gosta de trabalhar, mas também gosta de viver às alturas próprias. É aquilo que está a conhecer aqui hoje. Germano Alves, ex-imigrante, residente na aldeia, festejou também o seu aniversário e realça a união do povo da aldeia de Travassos do Rio, que, como diz o ditado popular, a união faz a força. A festa vai boa, melhor que isto não há. Temos que agradecer também ao nosso presidente, que é bom. Veio de onde? Eu vim de França, mas já estou cá em Portugal há um tempo. Eu gosto mais de Portugal que na França. Já estou aqui, vai fazer, vai fazer sete anos para o mesmo março. Mas ainda vou lá, agora, ano passado fui lá ao Natal e este ano fiquei cá, não é? Agora ao fim de, lá para o fim de janeiro, torno lá a ir à França. Fico lá aos filhos e aos netos, a Nora vai fazer anos, o neto vai fazer anos e vamos aos anos dele. Então, este ano os reis calharam bem? Este ano calharam, mas tinha o que se deixar de fazer por causa dos imigrantes, que senão eles também iam embora. E eles gostam de participar, é normal. Nós também temos orgulho que Travassos seja uma aldeia que vá para cima. E graças ao nosso Presidente, que ainda nunca ativamos em Travassos, não a desfazer de ninguém, nem vamos tornar a ter um Presidente igual. Eu, para mim, ele quando me dá alguma coisa, eu tenho o meu apoio. Eu já lhe disse. Quando precisar de alguma coisa de mim, pá, estou às tuas horas. E temos que ser assim, senão não fazemos nada. Se um puxa para trás, outro puxa para diante, não tem jeito. Ele juntou o povo, vamos cantar o reis hoje ou quarta-feira? E quarta-feira alguns trabalham, então vamos hoje, que é domingo, e depois já está tudo resolvido. Diz, pronto, está bem, vamos embora. O outro ano chovia, que era um assombro. Até morrerá aqui um rapaz da terra. Telefonaram, embragam, não sei o quê. E digo, não temos que ir a cantar hoje, cá, pois não se pode. Fomos, se eu via, que me tinha medo de dizer, é incrível. Diz, a malta de Travassos, da maneira que se eu via, nós íamos cantar o rei. Mas tem que ser assim. Eu já lhe disse assim, ô rapaz, nós em França, há grandes associações, a malta aos portugueses, é rei de folclórios, é tudo, toda a malta se apoia. E então nós, na nossa aldeia, não a vamos apoiar. Isso não puxa para trás, isso não presta. Temos que ir para a frente. E cada vez melhor, é como ele diz, temos que alargar a casa e cada vez mais. O Presidente da Freguesia explica-nos o porquê e como é que funciona esta dinâmica de convívio de reis em Travassos do Rio. Em Travassos do Rio já é uma tradição que o reis vem sempre mais cedo. Mas é por um bom motivo, que é por causa desta gente que fazemos o reis antecipados, por causa de todos os imigrantes, por causa de todos os imigrantes que querem participar nesta quadra connosco. E então, no domingo passado, fomos pelas portas da aldeia cantar o reis, em que fomos às próprias casas e cada pessoa ou dá o reis ou então dá em valor monetário. E é com esse dinheiro que fazemos o reis em Travassos do Rio, hoje, dia 1, devido ao facto que eles vão todos amanhã para a França, outros para a Suíça. E nós, aldeia, fazemos questão que eles estejam presentes. Os reis foram antecipados, como acontece desde alguns anos nesta parte, na aldeia Travassos do Rio, onde imigrantes, residentes e amigos da aldeia fazem questão de estar presentes numa ceia de reis antecipada, que serve de igual modo também para os imigrantes, uma vez que a maioria no dia seguinte. A festa seguiu ao som do grupo musical Sons do Rio, que fizeram com que todos os presentes queimassem as calorias a mais que se acumulam durante estes dias de festa. A festa seguiu ao som do grupo musical Sons do Rio, A festa seguiu ao som do grupo musical Sons do Rio, A festa seguiu ao som do grupo musical Sons do Rio, A festa seguiu ao som do grupo musical Sons do Rio e O rim. A festa seguiu ao day o fico musical Sons do Rio, A festa seguiu ao do grupo musical Sons do Rio, Amém. 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 Amém.